Seis horas, mais dois minutinhos, muito bom dia, nós já estamos por aqui felizes com a chegada de vocês por aí também, juntos vamos atravessar amanhã desta quarta-feira, hoje é dia 29 de dezembro, em outra configuração, quem te colocou aqui dentro, Luciana Barreto? Pois é, a gente percebe que há dois dias para terminar o ano e mesmo assim ainda é tempo de inovar, né, essa emissora faz, quem é o diretor de TV, quem teve essa ideia, não sei, eu estou olhando certo para você, Rafael Colombo, eu já não sei também. Espero que sim, porque ao mesmo tempo você está aqui ao meu lado, mas há uma distância um pouco maior do que a que nós ficávamos ali na bancada, por causa, evidentemente, desse momento de recrudescimento da pandemia do novo coronavírus, mais casos, gripe também, né, há um surto em São Paulo, não é isso, Luciana? Então, por medida de precaução, cautela, como diz aquele velho ditado, né, cautela e caldo de galinha não fazem mal a ninguém. A gente resolveu nos distanciarmos um pouquinho para evitar qualquer problema, especialmente nesse período aqui de plantão de fim de ano, né, ninguém quer passar o Réveillon gripado, não é isso? Exato, aliás, isso, essa medida de recrudescimento agora, as medidas à volta das medidas, inclusive, de proteção da pandemia, é o que está acontecendo no mundo todo, né, A gente vai falar sobre isso na Europa, nos Estados Unidos, as pessoas já estão começando a falar de novo em lockdown, porque a Ômicron avança de uma maneira, de uma velocidade, de uma celeridade inacreditável pelo mundo, Então, é um momento que a gente está começando a repensar. Aqui, já começou. É isso aí. Olha, a disposição é um pouquinho diferente, mas o jornal continua repleto de tudo aquilo que acontece de mais importante na sua cidade, no Brasil e no mundo. 5 horas, nós vamos juntos até as 11 horas da manhã com os nossos repórteres, analistas, comentaristas, apresentadores, correspondentes internacionais, todo mundo já postos para a gente prestar serviço, deixar você bem informada, bem informado, nesta manhã de quarta-feira, finzinho do ano de 2021. E que a gente falou bastante, não é, Luciana, sobre aumento de combustíveis, aqui o preço da gasolina, o preço do diesel, o preço do etanol, o preço do botijão de gás. E a Petrobras está agora indo à justiça, vai tentar derrubar quatro liminares que foram concedidas pelo TJ do Rio, que impedem o aumento do preço do gás no Rio de Janeiro, em Sergipe, em Alagoas e no Ceará. O que a estatal diz? Que teve que reajustar o preço do gás, porque desde o começo do ano, o preço do insumo tem aumentado cerca de 500% no mercado internacional. E aí a Petrobras não teve como segurar a onda e repassou, ou pretende repassar, o reajuste para os consumidores. A gente nem está falando do botijão de gás, né? Apareceu até o botijão de gás aí, mas a gente não está falando do botijão de gás, está falando daquele gás natural que é encanado, mas a gente realmente tem agora o botijão de gás, foi o nosso tema do ano, e agora o gás natural também. Bom, a gente agora tem, vai claro, circular pelo Brasil com imagens desse amanhecer dessa quarta-feira. Vamos para o Espírito Santo, São Mateus, nesse momento, o sol já está brilhando por lá, não tem muita nebulosidade no céu, as nuvens fazem aí um desenho e nesse momento 23 graus em São Mateus, no Espírito Santo. Bom dia para você que está acordando com a gente aqui no Novo Dia.